Lembrando o teu passado, vivendo o teu presente Um futuro brilhante as de ter Itapetinga vibra, Itapetinga canta Porque teu povo é forte e quer vencer Povo de Itapetinga, eu sou o seu candidato Michelin Adil Eu vim aqui mais uma vez diante de vocês para mostrar as minhas propostas Se eu eleito for, asfaltarei a Rua América No bairro Primavera Olha a situação desta rua, mas prometo a vocês Se eleito for, asfaltarei esta rua E também asfaltarei a Rua Marechal Deodoro da Fonseca Olha aqui a situação desta Rua Marechal Deodoro da Fonseca Caros amigos, caros eleitores Para que vocês possam entender A capacidade de ser um prefeito Para realizar na sua cidade O cumprimento daquilo que o outro prefeito disse que faria Com esses maquinários de asfalto Eu prometo a vocês que asfaltarei a Rua Olímpio Vieira Para que vocês possam ver que maravilha As pessoas que têm os seus automóveis Andar nessas ruas com dignidade Eu sou o seu candidato a prefeito Michelin Adil Se o povo me quiser, eu venho de ser Rumo à vitória Muito obrigado Vote em Michelin Agiu o seu candidato Avis오 o seu candidato a